Era um lindo dia na vila e o Chaves brincava alegremente junto ao seu barrezinho. De repente, fuja Chaves, fuja Chaves, fuja Chaves! Fugiu por que, seu Madruga? Um leão fugiu do zoológico, um leão fugiu do zoológico. Mas pro senhor não tem perigo, seu Madruga. E por que não? Por que não? O leão vai ficar com medo do senhor. O leão pode estar com fome. Mas pro senhor não tem perigo, seu Madruga. E por que não? Por que não? O senhor é muito magro. O leão não vai ter nada pra comer do senhor. Toma! Quem tem paciência comigo? Isso eu não te dou, porque... Tchau! Tchau!